E a festa da virada não se limitou apenas às ruas da cidade, ela também aconteceu aqui no Clube Sorema onde reuniram centenas de pessoas para apreciarem um delicioso e elegante jantar regado a uma grande festa Agora nós vamos conversar com o José Maturo, que é presidente aqui da Sorema e vai falar da organização, de como foi essa festa aqui Maturo, fala para a gente aqui, como está sendo essa festa, como foi o trabalho de vocês para organizar esta virada de ano tão bonita, tão especial para os associados e também para quem veio aqui prestigiar É importante, nós passamos o ano 2015, não muito legal Isso aqui é uma virada, é uma virada O projeto é fazer o sócio ter uma expectativa nova para 2016 Esse é o projeto E pelo jeito nós estamos conseguindo Estamos aqui com a casa cheia Pusemos 600 convites à venda Estamos com 600 e poucas pessoas aqui E todo mundo curtindo, muito legal Uma boa comida, um bom ambiente Uma boa música É isso que nós desejamos Para todos os sócios E todos os matonenses, de uma forma geral Nós vamos virar esse jogo, com certeza E uma festa aqui, em família E muita diversão Boa música com o pessoal do Flor de Abóbora, não é? É, isso é muito importante, porque foi um dilema para a gente conseguir que as crianças viessem Junto com os pais, com as mães e as crianças Foi uma batalha muito grande com o José de Menor Mas nós conseguimos pela credibilidade Agora, o Flor de Abóbora é uma coisa impressionante Eles levantam o público, né? E a gente se entusiasma com isso É o pagamento que a diretoria recebe Pelo serviço prestado durante o ano Esse é o pagamento Expectativas alcançadas? Com certeza Com muito prazer, muita satisfação E muita alegria Que é isso que nós precisamos Ok, muito obrigado José Maturo Presidente do Clube Sorema E agora você fica um pouquinho Com o show do Flor de Abóbora Vocês acompanharam aí o show do Flor de Abóbora Agora vamos conversar com o pessoal que está aqui pela Sonanha Pra saber como está sendo a festa por aqui Vamos chegar aí, amigo Tudo bom? Está gostando da festa? Como é que foi a virada por aqui? Oh, coisa mais chique, velho Melhor ano da minha vida foi esse ano É a primeira vez que eu estou participando Foi coisa chique De primeira Está aprovada a festa aqui na Sonanha Lindo, lindo, lindo O ano que vem eu estou de volta Obrigado, valeu, valeu E aí moças Posso te perguntar Como é que está sendo a festa da virada aqui? Está gostando do show? Está gostando de tudo? Está muito bom Está muito gostoso E você? Está muito gostoso Divertindo? Sim, muito Manda um feliz ano novo aí pra Matão Feliz ano novo, Matão A festa aqui na Sorema foi organizada para aproximadamente 600 pessoas Um delicioso jantar foi servido Como vocês podem ver, a organização ficou impecável Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó As mesas Toda a organização aqui ficou maravilhosa Pra que as pessoas pudessem curtir uma grande virada de ano Nós vamos conversar aqui com o pessoal Oi, como que você se chama? Luiz Luiz, o que você está achando dessa maravilhosa festa aqui na Sorema? Dessa virada do ano aqui no clube? Como você disse, a festa é maravilhosa Realmente muito bem organizada Está tudo muito bom E desejo a todos um feliz 2016 Muita saúde, muita paz Que é o que a gente está precisando Vocês estavam acompanhando aí esta maravilhosa festa aqui na Sorema Agora nós vamos conversar com a Silmara Lacerda Que foi quem organizou tudo isso daqui Silmara, fala um pouquinho do trabalho que vocês tiveram Pra organizar essa maravilhosa festa Boa noite A Sorema sempre tem o prazer É o terceiro ano consecutivo Em que nós recebemos um volume muito grande de sócio Nós estamos aqui hoje com mais de 600 pessoas Nós temos um trabalho aí de seis meses aproximadamente Uma das melhores bandas da região Que é o flor de abóbora Um cardápio especialmente preparado pro nosso público Que são ilhas de filés Ilhas de risoto Então a gente procura cada ano dar uma inovada em todos os setores Uma decoração Pra poder receber sempre melhor Então um cardápio arrojado Bem preparado Uma decoração aconchegante Uma banda boa Música boa Então essa é a nossa proposta todos os anos E dar um feliz ano novo Feliz ano novo E que 2016 Seja cheio de saúde Sucesso E que todos estejam muito de bem com a vida E tenham uma vida simples e muito feliz